E aí, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui vai ser extra para a série de Ragnarok Mobile. Eu estava pensando há um tempo atrás em subir, mostrando como que são os andares aqui da Torre Sem Fim. Então o que eu estou fazendo hoje vai ser assim. São várias capturas, o total deu mais ou menos 2 horas e 40. E para não subir, por exemplo, um vídeo todo acelerado, só na velocidade para tentar cobrir todos os andares. Ou subir uma coletânea, tipo várias partes de 10 minutos ou mais, que daria um monte de vídeos. Eu decidi fazer o seguinte, vou fazer um pouquinho dos dois nesse aqui. Então você vai encontrar ali no início, vai estar o vídeo um pouco acelerado. E depois ele volta ao normal, para não dar também dor de cabeça, toda essa parte de assistir subindo andar por andar. O que eu posso te dizer é que começa bem facinho, tanto os mobs como também os minibosses e chefes, os MVPs ali no caso. E conforme você vai progredindo nos andares, mesmo que você enfrente um bicho parecido, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez com mais HP. E a maior dificuldade, se você estiver jogando com um charme ali, que depende de elemento, que é o meu caso aqui, né? Dependo dos elementos para poder bater um dano maior, às vezes chegar a 18, 19, 20 mil. O que vai acontecer é que você vai ter que trazer muitos deles. E na captura você vai ver que às vezes eu estou batendo um pouco maior, às vezes batendo um pouco mais baixo. E isso acontece porque eu não estou ali queimando todos os consumidores ao mesmo tempo. Quando eu entrei, eu tento deixar pelo menos, sempre assim, né? Full time as comidinhas lá. Então eu já venho com um pouco mais. Normalmente quando eu vou upar, eu coloco ali 5. 5 de cada, né? 5 de agir, 5 de força e 5 de sorte. Agora com a build de disparo, tem a opção também de levar só força, né? Mas aqui pra torre eu gosto de entrar atacando no crítico mesmo. Então eu levo um pouco mais. Tipo, na torre sem fim eu gosto de entrar com pelo menos 10 unidades de cada um. E o elemento de fogo não foi problema, porque eu já tinha farmado bastante, né? Vários deles. Os outros elementos, às vezes eu estou batendo um pouco mais baixo ali, de propósito mesmo, só pra não poder trocar, né? Só pra não trocar esse elemento, pra não perder ele os 15 minutinhos ativos. Tem uma hora que realmente não dá. Eu consegui ali, sofrendo bastante, derrotar o atroce. Mas quando veio o kobold líder, é quase impossível. Ele é uma apelação desgraçada, né? Ele tem magias de vários elementos e arrebenta, né? A magia, quando te acerta, fica te empurrando pros lados. E é terrível. Nossa, e faz uns combos, às vezes, que você não acredita. Então, eu deixei ali só mostrando uma tentativa só, que eu fiz enfrentando o kobold líder. Lá pro final do vídeo, você vai conseguir ver ela. Mas as outras, assim, eu não vou mostrar. Eu falhei várias vezes no atroce, mas deu no final. Acabou o corpo fechado. E ali no finalzinho, dei sorte, né? De não ter usado nenhuma skill, não ter feito nada de caso. Que poderia ter me derrotado com um golpe só. Eu tava um level um pouco mais baixo nessa época, mas eu acho que se eu subisse hoje em dia, seria muito próximo. Provavelmente seria a mesma coisa. Eu tô com uma build um pouco... Que a minha build desacelerou um pouco a velocidade de ataque. E eu perdi também um pouco de dano, mas... Por outro lado, os itens estão um pouco melhores, né? Tem um pouco mais de upgrade, tem um pouco mais de outras coisas, assim. Ainda nessa semana vai subir um vídeo mostrando o Disparo. De esferas espirituais. É uma build bem interessante, assim. Eu não tô fazendo o build focado em full, né? Tipo, full crítico ou full disparo. Tipo, eu tô tentando fazer uma coisa no meio termo. Que eu não precise ficar trocando toda hora ali o monumento a exílio. Ou, tipo, resetando, sabe? Porque o que acontece é que eu quero tentar fazer o uso do livro. Pelo menos ali um slotzinho recetado pra cada um dos chars que eu tenho. E aí, pra você que ouviu o vídeo até agora. Essa semana nós vamos subir o último vídeo do mês de agosto. E o canal vai entrar em um pequeno hiato. Até que a gente possa fazer ali um vídeo com uma atualização um pouco maior. De como tá o personagem, né? Tô guardando uma surpresa aqui. Eu não vou contar, né? Que eu não sei se vai ser possível fazer. Mas quem sabe, quem sabe ainda esse ano Sobe um vídeo bem interessante assim Pra série de Ragnarok, Mobo, pra fechar ela com chave de ouro. Então você dê um ok se você gostou do vídeo. Você dê um dislike se você não gostou. E até mais! Se inscreva no canal. Amém. Amém.